Na próxima sexta-feira, dia 12 de outubro, acontece no Ginásio do Rochão o evento denominado Mulheres em Movimento, que contará com a realização de diversas atividades físicas, como jump, step, funcional, hitbox, zumba e yoga. Aliás, essas atividades são destinadas exclusivamente a mulheres de qualquer idade. As atividades terão início a partir das 16 horas, e a finalidade deste encontro entre as mulheres de Barretos está além de uma interação social, pois visa também conscientizar sobre a necessidade de se praticar atividades físicas diárias e está sempre realizando exames preventivos, como destacou a professora Priscila Benedetti. Então, a gente começou com esse evento ano passado, para a gente juntar a mulherada aqui de Barretos para conscientizar dos exames preventivos do câncer de mama. Então, começamos com uma ideia aqui e ali, vamos juntar uma galera legal para a gente fazer um dia de atividades físicas onde a gente consiga abordar bastante mulheres que gostam de atividade física, aulas de ginástica coletiva, que é o nosso foco aqui, fomentar essa prática que está, às vezes, muito decaída aqui na cidade. Então, a gente vai trabalhar aulas coletivas de ginástica para a gente juntar essa mulherada e trazer essa conscientização do exame preventivo, do câncer de mama, o outubro rosa. Então, a gente está fomentando bastante essa ideia de atividade física, prevenção, saúde. Também profissional da área de educação física, Carla Girardi destacou as atividades que serão executadas no Mulheres em Movimento, confirmando que, embora o evento seja destinado somente às mulheres, os homens poderão acompanhar em um local apropriado. O pessoal vai estar sendo recebido aqui com várias atividades físicas. Nós vamos ter aula de dança, zumba, hitbox, vamos ter aula de funcional, zumba, vamos ter aula de step, yoga. E nós vamos ter também super café da tarde. Na verdade, é uma super confraternização para estar juntando as mulheres e tendo um dia diferente, né? Um dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Padroeira. Então, assim, para a gente fazer uma grande festa. Quem quiser participar dos Mulheres em Movimento, deverá fazer a sua inscrição pelo telefone 981985822. E deverá comparecer com camiseta rosa e calça de ginástica a partir das 16 horas desta sexta-feira no estacionamento do Rochão. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.